Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, se recusa a pautar a indicação de André Menonça ao STF. Alcolumbre disse que vem sendo ameaçado e agredido em suas redes sociais por não pautar o assunto. O presidente da CCJ ainda disse que não aceitará ser perseguido ou chantageado por quem quer que seja para ceder à vontade do presidente Bolsonaro. A indicação de André Menonça já foi anunciada por Bolsonaro há pelo menos três meses. Alcolumbre disse que cabe a ele quanto o presidente da CCJ sabatinar André Menonça e não ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Alcolumbre ainda reforça dizendo que Bolsonaro está usando a indicação de André Menonça para criar uma guerra política e religiosa. Se Deus quiser, brevemente, Miracatu terá um ministro do Supremo Tribunal Federal. Meus cumprimentos por este homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco também está sendo pressionado pela sabatina de André Menonça. O senador prometeu se posicionar sobre o assunto. E tenho absoluta convicção que esta presidência está buscando da melhor e mais rápida forma possível a solução desse impasse, a solução desta pendência à vida em relação a esta indicação. Há outras indicações também que haverão de ser oportunizadas às comissões e ao plenário do Senado Federal o mais brevemente possível. O senador Amin cobrou que se a CCJ continuar demorando, que o Senado então resolva de uma vez essa questão. Acho que é um abuso de poder exercer a presidência de uma comissão e simplesmente transgredir o regimento. Mas não quero chegar à consequência disso. O pedido de urgência conta com o apoio de outros senadores, que afirmam que a demora cada dia mais constrange o Senado. Olha, evidentemente que esse tipo de coisa acontece no Brasil inteiro. Quem preside uma comissão, ele realmente tem a prerrogativa de colocar ou não dentro do prazo que ele quer, que estabelece o regimento inteiro. Agora, o que chama a atenção nesse momento é essa demora. Por que essa demora toda? É um caso que já era para ter sido resolvido, passado a borracha, o Brasil caminhado, fica mastigando, pisando em cima disso. Zezinho. Olha, Edvaldo, também, Edvaldo, sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Tem que tirar esse discurso inflamado do presidente. Já tem essa questão de estar lá há três meses. Já tem esse embrólio. Aí o presidente vai lá, faz um discurso. Coloca pressão. Vai Silas, o pastor Silas Marafaia, também vai para a Zé de Sociais e coloca pressão. Aí, peraí, quem manda no Senado são os senadores. Então, eu já falei que já estava na hora dele pautar. Agora, na pressão, o Senado já demonstrou que não cede. E eu vejo que esse discurso inflamado e de pressão não funciona para o Senado e nem para o STF. E ainda nem o presidente, nem os apoiadores, nem os extremistas entenderam. O que nós precisamos nesse momento é todos eles recuar, tirar o discurso. E aí, sim, pode ter certeza que André Mendonça será pautado. Eu acho que a semana que vem resolve esse embrólio. Eu não sei se Rodrigo Pacheco está fazendo corpo mole. Eu não sei se está fazendo o jogo de Alcolumbre. Mas, que está feio, está na hora dele pautar. Ok. Pastor Jusinelli. Gente, não dá para concordar com o Zézinho em hipótese alguma. O que Bolsonaro, Silas Marafaia, tem culpa do que está acontecendo? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, Zézinho, foi colocado a prerrogativo, o presidente tem prerrogativo de indicar. O Senado tem obrigação de simplesmente sabatinar e resolver e acabou. Não tem mais nada a ser feito. O problema é que o Columbre marcou André Mendonça e tem passado dias, passado dias e chega uma hora que alguém tem que reclamar. Pelo amor de Deus, quem é que vai reclamar? Quer dizer que o presidente tem que ficar calado, os evangélicos tem que ficar calados, os católicos tem que ficar calados, ninguém tem que reclamar. E o cara está sentado em cima da decisão, desrespeitando o regimento interno do Senado e ninguém pode reclamar. Então, vamos lá, gente. É um absurdo. Nós temos, sim, que colocar o Columbre no lugar dele. Ele tem que respeitar o povo brasileiro. Então, ele vai indicar de 2023, se vocês querem. Ou seja, quer dizer então que o Columbre, um homem sozinho, tem poder de dizer assim, eu não quero esse aqui e acabou. Mude a Constituição. Não, tem um regimento interno, Zezinho. Você viu que o senador disse, vamos ter que chegar às últimas consequências para resolver o problema que o cara sabe, é falta de bom senso. Não, vamos lá. Vamos ouvir agora Paulo Cavalcante. Boa noite, boa noite você de perto, você de longe, você meu amigo, minha amiga. Boa noite Edivaldo Soares, boa noite Zé, boa noite Zouzenélio, meu pastor, meu amigo. Gente, realmente eu concordo com o Zé quando ele diz que o Senado não cede a pressão, a menos que seja do STF. Porque o STF manda, desmanda, dá ordem, faz o que quer no Senado e eles se tornam lá uma tchutchuca do Alexandre e de todos os outros ali. Brincadeira. Eu acho que passou da hora, está vergonhoso, porque veja bem, se fosse uma pessoa despreparada, se o André Mendonça fosse uma pessoa desqualificada, como tem alguns que já foram indicados pelos antigos presidentes da república, tudo bem, mas ele não é. É um cara super preparado e tem uma religião, como o seu Barroso tem. O seu Barroso, por exemplo, é o seguidor da paróquia de Obadia. Ele tinha lá, ele era um servo fiel ali do clérigo João de Deus e tudo bem, ele quer aquilo, beleza. Tem outros que são agnósticos, outros que são católicos. Nós somos cristãos evangélicos, cristãos. O André Mendonça, na realidade, era um cristão tradicional, ele faz parte de uma igreja histórica, que é a igreja presperiana, uma das igrejas mais antigas, né, depois da luterana. Então você vê que existe uma pressão errada, né, julgue-se, vai lá, faça a sabatina. Se ele não é preparado, ele vai, ele vai se dar mal na sabatina, porque esse negócio de engavetar, está ficando feio essa situação, muito feio mesmo, e é vergonhoso. Mostra, na realidade, o Senado está mostrando, meu querido Edivaldo Soares, muito claro a que ele é, né. Você vê aí, o exemplo maior é a CPI e esses oito palhaços que ficam dominando ela.